O que foi o All Off? Acho que foi o All Off. Tenho quase certeza que foi o All Off. Foi lá naquele partido todo que foi para os Fnatic. Em 2014 ele perdeu aquele mês. Em 2015... All Off... Não faço a mínima ideia. Não sei. Isso é nerdista mais. É muito nerdista. 24 agora com o Apleid. 24 tenho quase certeza. Ou 18. Já nem sei. Eu já tive tantos Apleid. 24 ou 18. Mas vamos com o 24. Deve ter saído Overpass com os... Foi Overpass... Ou Treina. Treina e Overpass. Overpass foi. Overpass foi de certeza. Overpass e Inferno. Capaz. O Mafra. O Mafra. O Mafra. Foi o Small Sports. Não faço a ideia. Foi. O Zelly na chuva. Como é X eu, 2ª edição? E a taça, talvez, que não é bom ano passado. São Grow Up, XF Iberia e for the win. E a taça, talvez, que não tenha medo.